Se tu chegar pro brasileiro e perguntar qual que é a tua especialidade, ele vai falar sobreviver. Porque enquanto existir fubá, o brasileiro sobrevive. A gente faz polenta, angobaiano, angu doce, sofá de angu, muro de angu, portão de angu, drone de angu. Se tu prender um brasileiro numa ilha com um quilo de fubá, ele foge numa canoa de angu. Obrigado.